Os céus inteiros cantam A tua glória, a criação exalta ao seu Criador O impossível não é nada para ti, Senhor Como o Senhor, que a minha alma te lua Eu preciso te adorar Fui criado pra adorar A tua glória, a criação exalta ao seu Criador Fui criado pra adorar Toda a glória é para ti És o único rock E a minha alma te louva Eu preciso te adorar Fui criado pra adorar Toda a glória é para ti Toda a glória é para ti És o único aqui Toda a glória é para ti 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 Obrigado.